O que me levou a procurar o Personal Change é acreditar que com profissionais, o que eu não conseguia a vida inteira, agora eu tenho a oportunidade de conseguir. Muito bem, então os membros aqui da equipe já falaram com você sobre a parte da alimentação, né? A alimentação é algo primordial para os seus resultados. Descanso, quero saber um pouquinho mais sobre o seu sono, se você dorme bem, quantas horas por dia você dorme normalmente? Eu durmo mais sete, oito horas por dia no máximo, mas eu durmo muito mal, né? Às vezes eu tenho sono, às vezes eu acordo várias vezes durante a noite, ou durmo tarde e acordo muito cedo e fico sem sono, é bem desregulado. E que hora você costuma ir para a cama? E o que que você costuma fazer antes de dormir? É, horário que eu costumo ir para a cama, onze, onze e meia, esse é um horário com outra cama, agora quando eu vou dormir já é mais de meia noite, né? Às vezes eu faço uma leitura, ou fico no celular, ou leio no celular. Sim, sim. Então, por que eu estou falando disso? Porque na questão da atividade física, o sono, a atividade física ela vai interferir no seu sono de forma positiva, mas você também precisa colaborar. Então uma coisa que costuma atrapalhar o seu sono é você ficar olhando para telas de televisão, telas de celular, bem próximo do horário de dormir, isso vai acabar atrapalhando o seu sono, de certa forma. Então o conselho que eu dou para você é, tente ir para a cama um pouco mais cedo, em torno das dez horas, ainda que você acorde mais cedo, é até melhor você acordar mais cedo, porque o horário que você acorda, você pode utilizar para fazer a atividade física. Então você sabe, você por experiência própria, sabe que não tem resultados milagrosos, de curto prazo, então você sabe que precisa de ter um trabalho. Sim. É hard work. O que é hard work? É você fazer aquilo que precisa ser feito e que isso vai levar um tempo. Não vai ser uma, duas semanas, isso vai levar o que? Vai levar trabalho de formiguinha. Vai levar meses, pode levar anos. Entendeu? Mas você tem que seguir uma rotina com alimentação adequada. Você tem que ter o descanso, porque é no descanso que as suas células vão ser reparadas. É quando você vai recuperar o seu corpo e vai fazer toda a renovação. E sobre a atividade física, como que é o seu nível de atividade física, sua rotina no cotidiano? O que você faz no cotidiano? De atividade física ou outro tipo? Atividade, não precisa nem ser exercício, atividades, atividades. Praticamente nada. Sedentária. Sedentária, tipo, total. Sim. E o que te impede de fazer atividade física atualmente? Nada. Qual é a tua desculpa? Então você não tem desculpa para fazer atividade física. Qual foi a última vez que você fez uma atividade física? Exercício, academia, algum tipo de treinamento? Já faz muito tempo. Muito tempo? Quando? Acho que faz uns dois meses, assim, três. Que eu fazia uma caminhada, estava vindo caminhar duas, três vezes na semana e aí eu parei. E por que você parou de fazer a caminhada? Porque eu parei. Falta de motivação? Sim. Falta de disposição. Caminhar dois meses atrás, tem algum histórico de outra atividade física anteriormente a essa? Sim. Eu fiz uns três meses de kickbox, mas aí eu machuquei o tornozelo, torci o tornozelo. Antes disso, eu já fiz aula de dança, jump, musculação um mês no máximo. E por que você fez musculação só um mês? Você não gosta da academia? Não. Por que você não gosta da academia? Não gosto. É uma coisa muito repetitiva ali, fechada, sempre as mesmas coisas. Tá, era o mesmo treino, séries, repetições. Você achava isso monótono? Isso. A maioria das pessoas consideram isso monótono. Tá, você falou do tornozelo e como que está ele atualmente, seu tornozelo? Está melhor. Melhor? Consegue caminhar? Sim. Pedalar? Sim. Agora a atividade de impacto já é mais complicado, né? Isso. Então coisas de salto já fica um pouco mais difícil, correr também. Isso. Tá, isso é importante. Vamos lá, você conhece a calistenia? Já ouviu falar? Já ouvi falar e vejo porque eu te acompanho pelo Instagram. Então eu vejo você fazendo os treinos, mas só vejo também. E o que você acha dos treinos? Eu acho muito interessante, né? Porque não precisa, assim, de muita coisa, mas eu nunca tentei fazer. É. Porque a calistenia, ela é um treinamento com peso corporal. Um treinamento totalmente natural. Você não precisa de equipamentos, né? Ou máquinas para poder executar. Apenas o peso do seu corpo é o suficiente para poder exercitar. Então é como se o seu corpo fosse a academia, certo? E isso, você mantendo uma constância, você mantendo a alimentação, você mantendo o sono e você fazendo a atividade física, você vai conseguir emagrecer. Você vai conseguir ganhar músculos só utilizando isso. sem precisar sair de casa, se deslocar para ir até uma academia ou ficar pagando mensalidade. Você pode fazer em casa, você pode fazer, você pode ir numa praça, né? Com as devidas seguranças lá e você pode fazer o seu treino também tranquilamente. utilizando apenas o peso corporal. E eu vou mostrar para você, claro, eu vou prescrever o treinamento para você fazer aqui em casa. Aqui nessa sala, com esse espaço aqui de 2 metros quadrados, isso aqui já é o suficiente para você fazer todo o treinamento para o corpo inteiro, tá? É, a gente tem que se pesar, certo? E aí? Vamos? Vamos. A gente vai ter que fazer a pesagem dela, né? Vou pegar aqui a balança. E agora chegou o momento da avaliação, né? Então, temos aqui uma balança, uma balança comum, tá, gente? Vamos colocar a balança aqui e uma fita métrica também. Pode, peraí, 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 peraí. Pode tirar o... 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 o chinelo, né? Vamos ver o peso dela hoje, na data de 6 de dezembro... 6 de dezembro de 2020, pesando 84.9... 84.9 quilos. 1 metro e quanto? 62. 1 metro e 62, 84.9 quilos. Então, nós temos aí um longo caminho pela frente para percorrer. Lembre-se que não é algo que é da noite para o dia. Os resultados são... são gradativos, né? É muito trabalho duro para que você consiga chegar no objetivo. Porém, é algo que vai valer a pena. É algo que você precisa vivenciar dia após dia, tá? E fazer todo dia, certo? Tem que manter a constância. Se você não tem a constância, você não vai chegar no resultado. Beleza? Vamos pegar um pouquinho das medidas. Então, a gente já viu o peso. Já deu para ter uma base. Vamos pegar um pouquinho agora das medidas dela. Porque a gente vai usar como referência para as futuras avaliações. Certo? Certo. Aqui você muda o ângulo, né? Ó. Não precisa ir muito, ó. Tenta encostar a cabeça próxima aqui. E voltar. Tá vendo? Eu acho que essa flexão a gente pode tentar. Tenta duas repetições para a gente ver. Vamos lá. Assim? Isso. Tenta. 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 Tchau, tchau.